Já tem a moda? Vamos aplaudir o trem do Brasil! Esse é o Pé da Estrada! Eu me recordo de uma triste desprendida Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco Oh, relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração Que está morrendo por alguém que está distante